Jeová Divulgações, o top de São Paulo Pra curar essa ferida e essa tal de solidão Oh meu Deus, não sei o que vou fazer Se ela não voltar eu choro, não sei o que vou fazer Oh meu Deus, não sei o que vou fazer Se ela não voltar eu choro, nem sei o que vou fazer Se for pra chorar eu vou chorar Se for pra beber eu vou beber Mas quero você, quero você aqui comigo Se for pra chorar eu vou chorar Se for pra beber eu vou beber Mas quero você, quero você aqui comigo Esta mulher já destruiu a minha vida Ela não sabe mais ferir o meu coração Hoje mesmo eu meto a cara na bebida Pra curar essa ferida e essa tal de solidão Oh meu Deus, não sei o que vou fazer Se ela não voltar eu choro, não sei o que vou fazer Oh meu Deus, não sei o que vou fazer Se ela não voltar eu choro, nem sei o que vou fazer Se for pra chorar eu vou chorar Se for pra beber eu vou beber Mas quero você, quero você aqui comigo Se for pra chorar eu vou chorar Se for pra chorar eu vou chorar Se for pra chorar eu vou beber Mas quero você, quero você aqui comigo Quero você aqui comigo Quero você aqui comigo Hoje eu acordei Com a impressão Sentir no coração Que daria tudo certo Mas não me controlei Dos limites eu passei Me sinto sozinho Me perdi no deserto Me sinto sozinho Me perdi no deserto Sei que eu errei Quando eu me procurei Fui um cara sem noção Não quero te machucar Eu só quero te amar É a minha intenção Vamos ser felizes Esqueçam o que eu fiz Eu já lhe pedi perdão São coisas do passado Quero você do meu lado Tome logo uma decisão Que seja agora amor A sua decisão Preciso tirar Esta ansiedade Do meu coração Que seja agora amor A sua decisão Preciso tirar Esta ansiedade Do meu coração Oh paixão Cristiano Neves Cantando pra você Hoje eu acordei Com a impressão Sentir no coração Que daria tudo certo Que daria tudo certo Mas não me controlei Dos limites eu passei Me sinto sozinho Me sinto sozinho Me perdi no deserto Me sinto sozinho Eu só quero te amar Eu só quero te amar É a minha intenção Vamos ser felizes Esqueça o que eu fiz Eu já lhe pedi perdão São coisas do passado Quero você do meu lado Tome logo uma decisão Tome logo uma decisão Que seja agora amor A sua decisão Preciso tirar Esta ansiedade Do meu coração Que seja agora amor A sua decisão A sua decisão Preciso tirar Esta ansiedade Do meu coração Preciso tirar Esta ansiedade Do meu coração E esse eu mando Para os apaixonados Para os apaixonados Cristiano Naves Vou gritar para todo mundo Que eu amo só você Eu estou desesperado Não consegui lhe esquecer Se amar for pecado Eu não tenho mais salvação Tá difícil conviver Com essa tal de solidão Tá difícil conviver Com essa tal de solidão Por isso eu bebo e choro Eu imploro pra te ver Ei garçom Traz mais uma que eu vou beber Por isso eu bebo e choro Eu imploro pra te ver Ei garçom Hoje eu vou amanhecer Vou gritar para todo mundo Que eu amo só você Eu estou desesperado Não consegui lhe esquecer Se amar for pecado Eu não tenho mais salvação Tá difícil conviver Tá difícil conviver Com essa tal de solidão Com essa tal de solidão Por isso eu bebo e choro Eu imploro pra te ver Ei garçom Hoje eu vou amanhecer Hoje eu vou amanhecer Quanto tempo Quanto tempo não te vejo Olha Olha Tô morrendo de desejo Tô morrendo de desejo Amor Sem você eu enlouqueço Olha Olha Vem ser a dona dos meus beijos Sabe Que eu sou louco Que eu sou louco Que eu sou louco por você Olha Sem você não sei viver Sabe Sabe Que eu te amo é pra valer Olha Que eu sou louco Não consigo Não consigo te esquecer Alô Minas Gerais Alô Brasil Sabe Quanto tempo Quanto tempo não te vejo Olha Tô morrendo de desejo Tô morrendo de desejo Amor Sem você eu enlouqueço Olha Olha Vem ser a dona dos meus beijos Sabe Que eu sou louco por você Olha Sem você não sei viver Sabe Sabe Que eu te amo é pra valer Olha Não consigo te esquecer Olha Sabe Que eu te amo é pra valer Olha Não consigo Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Se você quer Se você quer mesmo embora Então pode ir A nossa história de amor Acaba por aqui Vai Me deixa em paz Não quero mais Me deixe aqui Me deixe aqui Cansei Do seu amor Não deu valor Chegou ao fim Ela diz Que vai embora O que vou fazer Dei a minha vida inteira Por você Se você quer mesmo Embora então pode ir A nossa história de amor A nossa história de amor Acaba por aqui Vai Me deixa em paz Não quero mais Me deixe aqui Cansei Do seu amor Não deu valor Não deu valor Chegou ao fim Bora mais uma da fábrica R Café O cara dos Beats Chama o parceiro O celular bombando o dia inteiro Pode chegar que a noite tem pisinho E hoje o Silva tá chegando E o paredão vai bombar E eu que sou playboy Raparigueiro No meu carro uma lote de dinheiro Vamos curtir a vida Porque eu sei que ela vai passar Eu já mandei um salve pra galera da balada Pode colar que o aquecimento é lá em casa Novinha vai mexer Novinha vai pirar Pode colar que aqui é open bar Se tô ostentando é porque eu tenho dinheiro No meu paredão só tá rolando esse piseiro Novinha já chegou E ela vai dançar E a galera pira Quando vê ela dançar Quando vê ela quebrar Vê bolando sem pá Chama no piseiro Alô meu brother Chiquinho C10 Obrigado pelo presente parceiro Chama! Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão Já tá tudo preparado Toca o meu som DJ Hoje vai ter esse fulacho Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão Já tá tudo preparado Toca o meu som DJ Hoje vai ter esse fulacho Chama no piseiro A festa vai começar E as novinha Tão parando de chegar Chama no piseiro A festa vai começar Porque hoje eu só quero enamorar Chama no piseiro A festa vai começar E as novinha Tão parando de chegar Chama no piseiro A festa vai começar E as novinha Querem namorar Opa! Chama! Chama quem já se viu Chama! O som dos paredões E as novinha Rcafé E Jó Silva Chama! Chama! Nesta feira Tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é hoje Eu tiro onda de patrão Nesta feira Tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é hoje Eu tiro onda de patrão E a novinha vai sentar Vai sentar Vai sentar E depois ela vai quicar Eu vou me atendo Com pressão Com pressão Porque eu sou o mal rodão Mas a novinha vai sentar Vai sentar E depois ela vai quicar Ai Eu vou me atendo Com pressão Com pressão Porque eu sou o mal rodão Vai bebê! Eu vou me atendo Eu vou me atendo Eu vou me atendo